Fala minha galerinha maravilhosa, bom te ver aqui de volta, eu estou até emocionado. Sabe por que eu estou emocionado? Porque está acabando a nossa playlist sobre revoltas nativistas. Nosso último grande tema, nossa última grande revolta, a revolta Felipe dos Santos, 1720. E essa revolta, meu amigo, a gente vai fechar com chave de ouro. Olha, se liga no seguinte, Minas, ouro, ouro, Minas. Te lembra alguma coisa? Dá uma olhadinha naquele vídeo meu lá, 40 minutos de vídeo, grande pra caramba. Dá uma olhadinha nele e tenta se ligar no que foi essa mineração pro Brasil. Mudou e mudou muito a nossa cara. Foco total no controle metropolitano, ou seja, como Portugal vai controlar a sua América portuguesa. Isso é extremamente intenso. E como Portugal, nesse controle, vai acabar entrando em litígio com grande parte da galera que aqui vivia com a elite. Beleza? Então, a revolta Felipe dos Santos, que também é conhecida como a Revolta de Vila Rica, acontece em Minas Gerais, Vila Rica, ouro preto atual. Olha só que interessante. Os antecedentes, as causas desse conflito. Cara, a descoberta de ouro na região das Minas Gerais mudou muita coisa. Mas o que vai mudar mais ainda a situação por lá vai ser o controle metropolitano. Esse controle vai ser baseado em impostos sobre o ouro e sobre os gêneros de primeira necessidade. Alimentação, por exemplo. Mas ser escasso. Quem viu o meu videozinho, viu lá. A fome vai ser muito latente nessa região durante esse período todo. Cara, crise de abastecimento. Não tem coisa maior pra gerar uma revolta do que faltar comida, do que a fome. Você, quando fica com fome, já fica um pouco revoltado, que eu sei. Quem não fica? Você imagina passar períodos e períodos e períodos sem o quê? Sem comida. Esse controle metropolitano vai ser intensificado através dos impostos, como eu falei sobre o ouro, os impostos sobre outros produtos e também sobre um olhar atento ao contrabando. Tudo isso vai incomodar a elite que lá vivia e anteriormente vivia muito bem. Esse ouro, descoberto no final do século XVII, que está ali no iniciozinho do século XVIII, ele vai transformar a vida da galera de Minas. Primeiro que vai muita gente pra lá do nada. Gente de tudo quanto é canto passa aí pra lá. E a vida lá tem uma nova dinâmica, uma dinâmica mais urbanizada, com maiores problemas também. O que a gente vai ver durante esses primeiros anos, né, nas décadas de 1710 e 1720, é uma explosão de pequenas revoltas nesse começo, no século XVIII. Essas pequenas revoltas vão ter como marca uma crítica ao controle metropolitano. Ou seja, olha a marca geral de uma revolta nativista. Revoltas que, pra muitos historiadores, vão ter um sentimento nacional. Mas não dá pra falar muito de sentimento nacional, porque o Brasil naquela época nem existia de fato. Então eu fico um pouco complicado. Qual é a minha interpretação? O professor Fábio falando. A minha interpretação é a seguinte. A maior revolta nativista é um conflito local, guiado por pessoas que não estavam contentes com alguma medida que a metropolitana tinha tomado. Não há intenção de libertação geral. Pega lá nosso primeiro videozinho e a gente explica isso melhor. Cara, olha só que interessante. Portugal descobriu e conseguiria estruturar um melhor controle ali na região com um órgão chamado casa de fundição. As casas de fundição não eram novidades até então. Não era uma coisa, ah, olha as novidades chegando. Não havia um monte de casa de fundição, não. Desde São Paulo, no século XVI, a gente já tem as casas de fundição estabelecidas. Mas, como não tinha ouro substancial, não tinha o quê? Um controle efetivo. Quando o ouro passa a ser, de fato, encontrado e explorado, olha só. A casa de fundição é colocada em prática. Essa chegada da casa de fundição, no finalzinho ali da década de 1700, no ano de 1719, mais para a década de 1720, já entrando em 1720, a gente vai ter essa chegada da casa de fundição lá e isso vai causar um descontentamento muito grande na galera. A gente não está falando de um produto qualquer, a gente está falando do ouro que mudou a nossa casa. Então, essa elite vai se ver o quê? Em meio a problemas, porque ela quer conseguir mais grana, ela quer conseguir lucros intensos com o ouro, mas só que, ao mesmo tempo, ela está perdendo muito dinheiro com esse controle metropolitano. E a casa de fundição, imagina, nem contrabanda eu vou poder ter, porque agora ouro e pó não saem da capitania. O ouro e pepita não saem da capitania. Eu tenho que o quê? Tenho que mandar derreter. Essa criação das casas de fundição vai ser um estopim para essa revolta que a gente chama de revolta Felipe dos Santos, por ter o envolvimento de um camarada, que a gente sabe um pouco sobre a origem dele, o consenso maior de que foi um camarada bem pobre, que estava em meio aos líderes da elite. Ele estava lá, apesar de ser pobre, por ter um grande diálogo com as massas, por saber falar bem, por saber se posicionar muito bem sobre vários assuntos e por ter uma entrada em várias classes sociais ali naquela região das milhas, que tinha classes sociais. Ainda é mais complexa, a gente tem uma complexidade na hierarquia a partir da mineração, certo? Surgem nove setores na pirâmide social. Caramba, só que intenso! O conflito em si, ele foi guiado pelo Pascoal da Silva Guimarães e pelo Manuel da Rosa. Esses camaradas eram da elite, mas quem abraçou a causa, quem chamou o povão e quem falava com as massas de fato, era o Felipe dos Santos. E não é coincidência, o único que de fato vai ser executado de forma sumária, sem o julgamento que ele merecia ter, não foi sequer julgado, é o Felipe dos Santos. O único, o mais pobre. Cara, olha só, a casa do ouvidor foi saqueada nesse movimento, assim como uma carta é entregue ao conde de Assumar. O conde de Assumar, que era governador da região, ele não vai pra lá por acaso. Ele vai pra lá porque, claro, ele tem como característica geral a rispidez, o controle, a dureza no que diz respeito ao trato com as pessoas. Ele nunca ia aceitar uma revolta como essa facilmente. Ele finge receber bem os revoltosos, recebe a carta da galera, diz que vai cumprir as exigências, ou seja, vai mandar a casa de fundição ser extinta, vai diminuir os impostos, vai aumentar a liberdade individual de cada um desses caras que pertenciam à elite. Mas ele respeita isso? Esse ofício, essa carta, não serve pra nada. Ele rasgou, meu amigo, tchau. Ele vai atrás e dá um contra-ataque na galera. Pegou lá, ó, Felipe dos Santos, Pascoal. Esse Pascoal vai ter a fazenda incendiada. A sua região lá no morro é incendiada. Os outros são o quê? São perdoados. O perdão régio. O único que passa a ser, de fato, o perseguido é o Felipe dos Santos. Ele é preso, ele é enforcado rapidamente e ele serve de exemplo. Essa é a grande tônica. O tom de uma punição no Brasil colonial era o tom pedagógico. O que é o tom pedagógico? É mostrar para as outras pessoas que pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com ele. E por isso que toda aquela ensinação tinha traços tão fortes. Era pra todo mundo ver. Era duro. Outra coisa era mostrar que o monopólio da violência era da metrópole. Não era o quê? De qualquer um outro que ali vivia. Isso vai ser bem marcante na nossa história. O Felipe dos Santos vai morrer. Essa revolta vai passar abatido. As 30 roubas, que eram um dos impostos cobrados anualmente, vai acabar sendo mantido, esse imposto. Os reais são perdoados, mas eles conseguem avançar para a década de 1720, mais para meados da década de 1720, a implementação, a implantação dessas casas de fundição. A revolta, ao final, sai derrotada. Mas ela sai marcante por ter, de fato, mostrado que aquelas pequenas revoltas que eu falei para vocês, que eu explodinho lá, por 1708, 1718, 1715, aquelas pequenas revoltas, ou seja, um Mipitangui bem famoso, essas pequenas revoltinhas, elas agora tinham ganhado um corpo maior. Esse corpo maior mostra que a elite colonial não quer mais um diálogo o quê? Um diálogo simples com a metrópole. Ela quer o quê? Que os seus interesses possam ser levados a cabo. Galera, a gente encerra aqui, tem as paródias, claro, não vou ler a eficácia de paródias, a partir da exibição desse vídeo, o próximo vídeo, já vamos entrar com uma paródias sobre as revoltas nativistas, paródias bem interessantes para que você possa acompanhar, sabe que é uma marca do nosso canal, nem para todo tema a gente consegue fazer paródias, é difícil, dá um trabalho danado fazer paródias, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem também. Deixe aí seu like, compartilhe com a galera, é muito importante vocês ver esse nosso projeto, nosso projeto presencial jamais conseguiria alcançar tanta gente como um projeto como esse, por videoaulas, consegue alcançar, fico muito contente por ter gente de várias outras partes do Brasil conseguindo acompanhar aqui com a gente esse trabalho. Mandar um abraço para o Maurício Ferreira, mandar um abraço para o Tiago, meu parceiro Tiago Marques, mandar um abraço para o Igor, Babi, Rafael, Rodrigo, Ani, galera espetacular aí, historiadores natos. Valeu? Fiquem na paz e fiquem aí atentos às próximas novidades. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. E aí